E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como você vai poder obter este Swift Logos de DMO para você estar colocando em diversos trajes, vou deixar também aí tanto para o masculino quanto para o feminino e vou explicar passo a passo e o melhor de tudo que é solo, você vai fazer isso sem necessidade de ajuda de ninguém, é, o único requisito precisa ter o Save Wizard, tá galera, para estar fazendo isso aqui é simples, rápido e muito fácil de estar obtendo, ok? Então já vai se inscrevendo, deixa o seu like e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Siga o tutorial e não pule o vídeo porque logo após a vinheta eu vou mostrar tudinho, tudinho isso aqui para vocês que é muito simples e fácil de obter isso aqui. Vamos nessa! Bom galera, não vai fugir de tudo aquilo que eu tenho trazido aqui em relação a Save Wizard, a gente primeiro vai copiar o save que está dentro do nosso PS4 para dentro de um pendrive formatado. Depois de feito isso, a gente vai lá para o PC, que eu vou mostrar para quem não tem intimidade com esse tipo de assunto, né? Então a gente vai passar lá para o PC e daí a gente vai colocar o pendrive aqui no PC, ok? Vamos minimizar, vamos abrir o Save Wizard, não precisa modificar nada no editor, é somente o Save Wizard e vou deixar 3 modelos para o masculino e uns 8 modelos para o feminino, é o que tem disponível para a gente aí. Quero agradecer imensamente também ao Enoch do canal EM Glitch, vem aqui ó, import file, já vou deixar tudo renomeado para vocês, tá galera? O saves para masculino e feminino está no comentário fixo, olha só, vou selecionar um aqui, clico para abrir, aplica, clica em sim, espera transferir para o pendrive, clica ok, fecha e vamos voltar novamente lá para o console PS4. Simples, tá galera? Muito top e fácil de estar fazendo isso e o melhor, como eu já tinha dito, é solo, você não precisa de ajuda de ninguém para estar fazendo isso aqui. Vamos copiar tudo que está dentro do pendrive para dentro do sistema e vamos iniciar o nosso jogo. Não pule o vídeo galera, porque muita gente tem dificuldade de estar fazendo isso, a princípio parece um pouco difícil, um bicho de sete cabeças, mas basta você prestar atenção. Olha só, a gente já vai aparecer com o Michael dessa forma, invisível, tá galera? Uma outra dica que eu dou, antes de você fazer isso aqui, lá na sessão você tem que estar fora de todas as propriedades, tem que estar fora, deixe em última localização e um precedente aqui, a gente precisa ter um modo de mira diferente, diferente, porque a gente vai seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Por exemplo, o Anahuac, que joga de mira livre assistida, então esteja de trava leve ou trava completa. A gente não vai confirmar os alertas, a gente vai seguir o indivíduo, podemos dizer assim, uma vez, vou mostrar aqui, segue uma vez e botão PS, assim que tiver o alerta, botão PS, siga ele novamente, não pode confirmar e cancelar. Olha só, não pode confirmar e cancelar, você tem que seguir duas vezes para que dê o alerta de mira diferente, olha só. Então vamos chegar aqui na escola de voo, vamos colocar a setinha da direita, para entrar entrando na escola de voo, é simples. Toda vez que for pegar um logo diferente, tem que fazer este processo. Chegamos aqui, a gente vai confirmar, treinamento de decolagem, então confirmem. Vai ter uma breve cutscene, do avião levantando o voo, a gente pode apertar o X, para acabar essa cutscene. Vai começar a contagem regressiva de 3, 2, 1, aperte o triângulo para sair do avião, desça do avião e já segue o amigo. Assim que chegar o alerta, siga novamente sem confirmar, espera dar o segundo alerta, que é o de mira livre, espera uns 5 segundos, cancela com bolinha e aperta o option. Tem que ser rápido, porque tem que cair nesta tela aqui galera, olha aqui, dessa forma. E aí, basta vir em GTA Online, serviços, ou melhor, faça uma sessão de convite, coloca uma vez setinha para baixo, não façam mais nada, é solo, não precisa de ninguém no lobby do serviço titânico. Demora um pouquinho aqui nas nuvens, mas é tranquilo de se fazer isso aqui. Galera, muito top, para quem tem alguns trajes que foram feitos aí e tal, de forma aleatória e não tem um logo para estar destacando bacana o seu traje, então sugiro que você faça, né, para obter esses logos feitos de DMO. Olha só, tá galera, olha só, apareceu essa tela, eu coloco setinha para baixo no voo invertido, deixo aqui em cima de voo invertido, assim que a gente aparecer na sessão, a gente vai apertar o option, não pode demorar muito nessa ação, tá galera? Olha só, vou aparecer com o meu personagem, apertem o option, vem em GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões, um serviço titânico e entre imediatamente no serviço titânico. Vai abrir aqui, ó, esta tela, a gente não faz nada, coloque para jogar imediatamente, confirme definições e coloque para jogar imediatamente. Novamente, novamente aparece aqui, esta tela, assim que aparecer o personagem, bolinha, bolinha novamente e confirma. A gente tem que aparecer na porta da escola de voo, desta forma aqui, olha só, bam, já com o Swift logo, logo, modeado, insanamente, muito top. Agora, temos que salvar, dentro do serviço titânico, só assim dá para salvar este Swift logo. Então, eu vou chamar aqui, um veículo pessoal, pode ser um opressor MK2, um Deluxo, não importa. E a gente tem que ir até uma Harmony Nation. É o serviço que fica aberto para a gente, no serviço titânico. Simples, rápido, fácil e solo, sem necessidade de ninguém para estar nos ajudando aqui. Vou mostrar um detalhe para quem quer este Swift logo da Dinka, tá galera? Infelizmente, é isso que eu vou mostrar. Olha só, chegamos aqui, eu estou com o Swift logo da Dinka. Vamos salvar primeiro, antes de qualquer ação, olha que top que fica. Muito louco. Então, eu vou salvar aqui, em qualquer slot que esteja vazio. O detalhe deste Swift logo da Dinka, tá galera? É que se você tiver um crachá da IA com distintivo, assim que você colocar este Swift logo, vai retirar o seu crachá. É o único Swift logo que dá esse tipo de problema. Por isso, amanhã ou depois, eu vou trazer um Swift logo Full DMO, que é com luvas, crachá da IA e cinturão de polícia. É um pouco mais complicado se fazer, mas eu vou trazer para vocês, para que não tenha este tipo de problema. Mas olha só, vou dar um exemplo aqui, bem bacana, que assim que já está salvo, eu já tenho dois ali, selecione um traje qualquer aqui. Olha só, o outro Swift logo que eu tenho é da Redwood, que é este. Este não retira o cracházinho. Então, olha só, vou selecionar este traje e vou deslizar em cima do Swift logo, confirma. Tem que deslizar e confirmar. Olha só, ele retira o cracházinho. Mas é muito top, cara. Top isso aqui. Lógico, já está rolando aí há bastante tempo, há anos que isso existe. O Enoch tem trazido isso todo ano, que sai um DMO diferente para Swift logo, né? A gente sabe muito bem disso. O mestre dos trajes aí é o Enoch, do canal EM Glitch, né? Olha só, vou colocar neste aqui. Olha só. O da Dinka é muito top, mas infelizmente tem este problema. Agora, os outros Swift logo, você pode colocar que não vai retirar o seu crachá da IA. Olha só. Vou dar um exemplo aqui também. Só estou mostrando os trajes que eu tenho sem o Swift logo. Mais uma vez, eu vou deixar no primeiro comentário fixo. Para o masculino tem três modelos, para o feminino tem bem mais, tá ok? Então, olha só. Vou colocar aqui o outro Swift logo, que é o da Redwood. Só para vocês verem aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui. O da Redwood já não sai. Durante a gravação, eu não tinha trazido ainda o outro, que é o da Grote, tá? Mas eu vou deixar aí o da Dinka, o da Redwood e o da Grote para o masculino, para o feminino, outros modelos. Salvou tudo? Então, saia do serviço titânico. E vou mostrar que você pode fazer isso, não somente em lojas, em apartamentos, mas você pode fazer aqui também pelo menuzinho. Olha só. Seleciono o traje. Já selecionei. Vou selecionar o Swift logo. Confirma em cima do Swift logo. Bam! Olha só, galera. Insano. Muito top. Obviamente que assim que você colocar o Swift logo, você tem que salvar em qualquer instalação, até mesmo em lojas de roupas, ou até mesmo numa Arbonation. Olha só que insano, galera. Olha que top. Então, tá aí, tutorialzinho para você que não sabia, que não é familiarizado com isso. Vou deixar aí os logos, os saves modificados para você estar baixando. Espero que tenham gostado dessa dica. Forte abraço ao amigo Wenoch do canal EM Glitch. Tamo junto, meu parceiro. Sempre, sempre, sempre. Quem quiser trajes, enfim, procura o Wenoch lá no canal dele. Tá, galera? Olha só que insano, galera. Galera, facilita muito a vida de quem gosta de fazer esse tipo de coisa. É, o e-mail do Luiz Weber também estará aí, na descrição, para que você possa estar adquirindo o seu Save Wizard com segurança. Tá bom? Então, galera, a única coisa que eu peço e sempre vou pedir para vocês é que deixe o seu like, comente, se inscreva-se e ative o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.